Bora trocar uma ideia sobre como que a gente vai, todo mundo junto, vender mais essa Black Friday? O que você acha? Muitos alunos, muitos seguidores vêm me mandando mensagem nos últimos dias fazendo perguntas sobre Black Friday, né? Alguns ainda na dúvida se devem fazer uma oferta de Black Friday de seus produtos. Outros querendo saber como fazer a sua melhor oferta. Outros ficando meio sem saber como agir diante de tantas coisas que estão acontecendo no mercado, né? Alguns bloqueios vão aparecendo, enfim. Ó, ao longo desses 7, quase 8 anos trabalhando com marketing digital, eu fiquei, desses 7, 8 anos... É, eu acho que em 4 deles eu participei das Black Fridays e em 4 deles eu não participei das Black Fridays. Antes, quando eu não participava, era muito porque eu tinha uma visão que, na verdade, é uma visão correta, mas que você tem que tomar um pouco de cuidado a respeito de como que você olha pra essa visão, que é a visão de, se eu diminuo o preço do meu produto, ou então se eu faço uma oferta muito diferente pra ele, eu posso acabar queimando um pouco da minha marca. De uma forma ou de outra, essa é uma visão correta? Olha, sim, tá? Se a gente olha aí pra grandes marcas, né? Ferrari, Apple, assim, gigantes mesmo da indústria do consumo, seja de carro, seja de algum, qualquer outro bem material que a gente possa adquirir, não tem como essas marcas fazerem Black Friday, porque a demanda delas é realmente muito bizarra e muito assustadora. Mas mesmo que, de uma forma ou de outra, esse pensamento nunca saiu da minha cabeça, o que que fez com que eu passasse a tomar a decisão de fazer sim Black Fridays na maioria das vezes, né? Na maioria dos anos. E é claro, o que que isso, de uma forma ou de outra, agrega pra você? Bom, é o seguinte, no caso de uma Apple, no caso de uma Ferrari, beleza, eles estão certos, mas a gente tá falando de outro game, certo? A partir do momento em que eu passei a participar da Black Friday, é claro que sim, a gente toma ali a primeira decisão muito baseada em ter um retorno financeiro bem significativo, mas eu acabei percebendo que a Black Friday, ela tem um efeito muito massa e muito construtivo também, além do resultado financeiro que a gente consegue, que é a captação de base de clientes novos. Se você tá olhando pro teu projeto como um projeto de longo prazo, se você quer seguir faturando, tendo resultado e crescendo e evoluindo a cada dia que passa, mais cedo ou mais tarde você vai acabar conhecendo a importância do famoso Lifetime Value, que basicamente é quanto de dinheiro um único cliente gasta com você ao longo da vida inteira dele, observando o teu projeto, né? Fazendo parte dele. Esse conceito é muito importante porque é muito mais fácil a gente vender mais uma vez pra um cliente que a gente já vendeu anteriormente, do que fazer cada vez mais uma venda nova pra um novo cliente. A gente sim, tá sempre em busca de mais e mais clientes, mas é muito mais fácil vender mais uma vez pra alguém que já comprou, do que pra alguém que nunca comprou de você anteriormente. E pensando nisso, a primeira vez que eu fui lá e fiz uma Black Friday, este fator me assustou muito. Eu não imaginava a quantidade de pessoas que estavam somente esperando um empurrãozinho, uma bola quicando ali na frente dela, pra ela aproveitar a oportunidade e entrar de uma vez por todas pra dentro do nosso ecossistema, né? Pra dentro dos nossos produtos. Sinceramente, eu acho que tem coisas que, por mais que a gente tenta entender, por mais que a gente busque encontrar algum motivo em específico pra que elas aconteçam, a gente nunca vai encontrar 100% desses motivos. Tem pessoa que é assim e pronto. Olha só, isso aqui é interessante. Se você está olhando pro teu projeto, pra sua empresa, com uma visão de empresa, com uma visão de crescimento, com uma visão de ter cada vez mais clientes únicos na sua base e fazer com que esses clientes únicos comprem mais e mais vezes, aí sim, olhando com estes olhos, eu hoje em dia tenho uma opinião muito favorável à Black Friday. Porque isso vai além do resultado financeiro. E além disso, né, além de trazer essa contribuição que é sensacional pro projeto, se você ainda tem dúvida, eu te falo. Black Friday vende e vende pra dedéu. Vende muito. Então assim, já que a gente já trocou essa ideia inicial aí, pra você entender um pouquinho disso, eu acho importante, porque muitas pessoas ficam meio que em cima do muro, né? Ficam meio que com essa dúvida, enfim. Tá aqui um pouco da minha visão, espero que ela agregue um pouquinho aí pra ti. Mas vamos falar agora um pouco de elementos um pouco mais práticos. Afinal, o que você pode fazer aí pra vender bastante nessa sua Black Friday? Beleza. Primeiro elemento bem interessante que eu tenho pra pontuar contigo aqui, que ele é extremamente significativo, é o seguinte. Pelo menos no meu histórico, tá? No meu histórico, minhas maiores Black Fridays sempre são nos anos em que eu mais fiz ofertas, ao longo do ano. Isso aqui é fácil de entender. Pensa comigo. Pra que uma pessoa queira comprar ali um produto seu ou que tá em uma condição exclusiva, que tá em uma condição diferenciada, pô, é claro que esse desejo, essa opção dessa pessoa, possa sim ter surgido ali naquele momento. Entretanto, na maioria das situações, na maioria dos casos, pra maioria das pessoas, ela vai acabar despertando o interesse dela por alguns produtos que ela já tenha visto anteriormente. Mas que, por algum motivo, acabou não comprando. Seja dinheiro, seja alguma outra coisa. Ou seja, ela viu o produto, seja um tempinho antes, ou bastante tempo antes, se interessou e não comprou. E aí, por coincidência, quando chega a época da Black Friday e ela vê que aquele mesmo produto agora estava numa condição bem mais interessante, ela puxa aquela memória, vai lá e compra. Então, assim, no meu histórico, tá? Eu já analisei isso aqui muito bem analisado e é um fato inquestionável. Sempre em anos que eu faço muitos lançamentos, em anos que a gente tá muito pesado no tráfego, que a gente tá atingindo muitas pessoas mesmo, fazendo muita oferta. Nesses anos, as nossas Black Fridays costumam ser bem maiores. E não o contrário, tá? Quanto menos eu oferto, chega na Black, eu vou lá e vendo muito. Não, não tem dessa. Uma parada interessante que eu acredito que todos nós temos que colocar na nossa cabeça é o seguinte. Às vezes a gente meio que quer pensar que os nossos clientes ou potenciais clientes têm o conhecimento que a gente gostaria que eles tivessem a respeito do nosso produto. Mas deixa eu te falar uma verdade que ela dói. Ela dói. Você vai ver. Dói até em mim, assim, de te falar essa parada, sabe? Porque eu tô no mesmo barco que você. Mas, ó, se liga. Você não é tão importante igual você acha que você é pra grande parte dos seus clientes. Inclusive aqueles potenciais clientes. Inclusive, ó, grande parte dos seus potenciais clientes não sabem nem qual é o preço do produto que você vende. Eles, às vezes, até sabem que esse produto existe. Mas não sabem o preço. Na verdade, não sabem quase nada. Só sabem que ele existe. Conhece o nome, já viu. Mas não sabe mais nada. Então, pra que esse cliente, em uma eventual Black Friday, acabe podendo despertar o interesse de comprar esse seu produto, antes da Black Friday acontecer, antes dela chegar, de uma forma ou de outra, seria bem importante que você já tivesse conseguido fazer com que esse cliente, que antes não conhecia o teu produto, não sabia o preço dele, não sabia os detalhes, apenas sabia que existia, seria importante que você conseguisse fazer ele conhecer um pouco mais profundamente sobre esse produto. porque aí, quando chegar, a oferta é de Black Friday, pode ser que ele se interesse. Então, o primeiro detalhe é esse aqui. Ai, João, eu fiz poucas ofertas esse ano, cara. Então, eu não vou fazer. Ó, isso aqui é algo muito particular. Eu recomendo que você faça? Eu recomendo, sim. Eu só não recomendo que você faça Black Friday de produtos mais caros, tá? Se você tá no meio digital aqui, mentorias, grupos de mastermind, consultorias, isso eu acredito que não seja ali, não seja uma boa ideia. Mas aí também é algo muito particular, fica a seu critério. O que mais? A formulazinha pra você sempre vender muito bem na Black Friday é a seguinte, ó. Anota aí, é sério, essa aqui é batata, não tem erro. Primeiro, você cria um mistério. Mistério e avisa a sua galera que vai rolar algo especial. O que é isso daqui? A gente chama de antecipação no marketing digital, tá? Vamos trazer um exemplo aqui que todo mundo vai entender com facilidade. Aos homens. Homens, vocês vão entender com muito mais facilidade ainda as mulheres. Com certeza, sempre pegam tudo com mais facilidade do que nós, né? Mas enfim, meu amigo, você que é casado, casada aí com uma mulher, namora, enfim, não importa. Pensa que você tinha ali uma noite muito importante que você tinha que sair com ela. Você tinha marcado um jantar com ela numa quarta-feira às sete horas da noite. Tava tudo marcado, tudo organizado. E aí, nessa quarta-feira, após o almoço, você voltou pro escritório pra trabalhar. E a sua mulher foi depois do trabalho dela também. Ela foi ao salão, se arrumou, ficou toda bonita. E sete horas ela tava pronta pro seu jantar, né? Que vocês iam ter, que vocês tinham marcado. Só que aí tem um problema. Você marcou o jantar sete horas com ela, só que você também tinha marcado uma reunião sete horas da noite com um cliente super importante. Mas você esqueceu de avisar ela. Deu sete horas da noite, você... Na verdade, deu seis e cinquenta ali, ó. Seis e cinquenta e cinco. Você lembrou de tudo, né? Seu cérebro fez uma sinapse, as coisas se conectaram, e aí você avisou desesperado ali. E, assim, a não ser que você tenha dado a sorte de pegar ela num bom dia, você vai tomar um belo de um rala, né? Justo. Beleza. Mas, por outro lado, pensa que se nesse mesmo dia, nessa quarta-feira, ali, quando vocês estivessem no almoço, antes de voltar pro trabalho, você avisasse que você tinha uma reunião muito importante pra você hoje. Que você tava trabalhando há muito tempo naquele projeto. E que, por mais que você tenha tentado, aquela outra pessoa não tinha outro dia e outro horário pra estar contigo. Aí você vira pra ela e fala assim, tudo bem se a gente for às oito? E aí, tomara que a gente ainda tenha mais um motivo pra comemorar juntos, porque eu vou ter sido bem sucedido nessa reunião. Tudo bem pra você? Ou seja, o fato de você avisar, e ainda mais avisar com um bom motivo, com um jeitinho massa, faz o quê? Faz tudo da chuchu beleza, né, irmão? Tudo acontece bem na vida, tudo fica top. Pois é. Mas se você não avisa, aí você está sujeito a uma surpresa desagradável. Que, na verdade, não é muito bem uma surpresa, né? Pois bem, na sua Black Friday, as coisas funcionam da mesma forma. O mistério que você tem que criar é o de não revelar uma oferta. Agora, é extremamente importante que, com antecedência, ó, com antecedência, e não de tão de última hora, você avise a sua galera, você avise a sua base, você avise a sua audiência que vai ter uma oferta especial de Black Friday. Quanto mais você conseguir gerar uma antecipação legal, interessante, poderosa, e que entre ali no coração da tua audiência, no coração da tua base de potenciais clientes, maior tende a ser a probabilidade de que a sua Black Friday performe muito bem. João, acho que eu estou entendendo. Ó, então tá, eu vou fazer ao vivo contigo, beleza? E é do fundo do coração. Ó, esse ano a gente literalmente quase optou por não fazer Black Friday, porque a gente está fazendo muita coisa. Se você acompanha a gente aqui no YouTube com frequência, e no Instagram também, eu tenho certeza que você está vendo isso. E, ó, de verdade, eu, na verdade, eu cheguei a bater o martelo que não ia ter Black Friday. Só que aí essa semana, quando a gente sentou ali na mesa da sala pra realmente definir que não ia fazer e seguir com os próximos passos, conforme a gente ia trocando ideia, na verdade, ficou muito óbvio que o motivo pelo qual a gente não ia fazer é, na verdade, o motivo pelo qual a gente tem que fazer. A gente não ia fazer porque realmente a gente está fazendo muita coisa nova, está trazendo muita coisa nova pros nossos treinamentos, pras nossas metodologias. Sem jabá, não vou estender não, é só pra você entender. E como isso está tomando muito tempo, eu não ia conseguir fazer um super lançamento. Ó, eu estou te avisando da minha Black Friday enquanto eu te passo conteúdo. Você tem que estar ligeiro pra você pegar a malemolência do negócio aí, hein? Então, como eu não ia ter tempo de fazer um super lançamento, eu estava abrindo mão dessa ideia. Mas tem muita gente esperando por essa parada, então a gente vai sim fazer. Eu ainda não defini a data e ainda falta bater alguns detalhes do que a gente vai preparar pra vocês. Então, eu não posso te dar uma data exata aqui agora. Se você quiser saber quando ela for rolar, quiser acessar todos os detalhes, vai no link aqui do que está aqui na descrição, lá no site do EVO e se inscreve lá na página de vendas do EVO, tá? Todo mundo que está inscrito lá vai receber as informações e eu acho que você não vai querer perder não. Ó, acabei de fazer ao vivo contigo aqui. E na sinceridade, tá vendo? Tem um mistério, a gente está preparando uma parada massa pra soltar pra vocês. Eu estou te avisando que eu ainda não tenho uma data perfeita, só que sugiro que você se inscreva ali na lista de espera pra você não perder, porque depois que você vê que rolou e você perdeu, eu tenho certeza que você vai se arrepender. Isso é claro se você conhece o nosso projeto e não caiu aqui de paraquedas. Então, o que eu estou fazendo contigo? Eu estou antecipando ao mesmo tempo em que eu formo uma lista de super interessados. Formando a lista de super interessados, basicamente vai chegar o grande dia, o grande dia. Que dia é esse? É o dia da Black Friday de calendário? Bé, aqui já vai uma dica, tá? Todo mundo antecipa a Black Friday. todo mundo assim, né, tirando até grandes empresas gigantescas vêm antecipando a Black Friday. Por quê? Porque no dia da Black Friday, o que que acontece? Ué, o mundo inteiro está em Black Friday. Se você for comprar pão na padaria de manhã, capaz que o pão na padaria vai estar em Black Friday, pô. Então, a concorrência que você enfrenta ali naquela data é muito maior. E se você faz a sua Black Friday após a Black Friday de todo mundo, aí você rodou igual o Blay Blaze, né, amigo? porque ninguém vai ter dinheiro pra comprar a sua parada. Ou seja, antecipe a sua Black Friday, ok? Uma, duas semanas. Entre o dia que você começou a avisar as pessoas e o dia que a sua oferta vai acontecer, é muito importante que você se preocupe em estar presente. Se você é um expert, se você tem um projeto que tem uma marca à frente, se você coproduz algum expert, não importa. pense que existe de uma forma ou de outra uma figura que está entre os clientes e o produto. Seja você, alguma outra pessoa ou uma marca. Entre o dia que você convida a pessoa a ficar esperta porque vai ter Black e o dia da Black, essa figura tem que estar presente no dia dessa pessoa. Pode ser por meio de conteúdos, pode ser por meio de anúncios, pode ser por meio de e-mails e mensagens. Entretanto, esteja presente porque quem não é visto não é lembrado. Muito bom. Então, você criou mistério, você fez o convite pra galera, você mandou a galera pra uma lista. Inclusive, você já foi lá no site do EVO e colocou seu nome, seu e-mail e seu telefone na lista de espera? Depois que você está construindo a sua lista de super interessados, você está mantendo presença. Aí, chega lá no dia, chega na hora de fazer a tua oferta, chega na hora de mostrar pro mundo o que você preparou. Primeira dica que eu tenho pra te dar a respeito do dia da oferta. Diminuir seu preço não é a sua única opção. Se você não quer diminuir o seu preço, você pode melhorar a sua entrega. O que é melhorar a sua entrega? Você pode juntar alguns bônus, você pode dar uma pecinha a mais, você pode dar um produto a mais, você pode dar uma surpresa a mais. Se ontem a pessoa comprava a garrafa e levava a garrafa, hoje ela compra a garrafa e leva um chiclete junto. Ou seja, o preço é o mesmo, só que ela está levando mais coisas pra casa. Só uma observação, gente, black frauds, isso não existe, tá? Black fraud não existe. Se você, né, fingir que fez uma Black Friday, aí você vai ser crucificado e a galera vai ver que você não fez, e aí você vai perder potenciais clientes que não vão comprar de você agora e provavelmente nunca vão comprar. A galera se frustra e fica magoada de verdade, tá? Mas assim, vamos lá, pra fechar com chave de ouro esse vídeo aqui, que é o que ninguém parece que, não é ninguém, mas poucas pessoas entendem o que que realmente tá por detrás da Black Friday. A Black Friday, ela, sim, é sobre economizar e fazer boas compras. Claro que é, quem não gosta, né? Só que dependendo do tipo de produto que você vende, dependendo do valor agregado que você consegue proporcionar ao teu público-alvo, você tenha em mente que você pode fazer muito mais do que isso. Porque no final das contas, gente, no final das contas, o que as pessoas mais estão procurando na Black Friday é encontrar boas surpresas. Com isso em mente, aí você vai conseguir entender de uma forma um pouco mais racional e plausível a partir desse momento o porquê que tem tanta gente que quando chega na Black Friday, que na teoria era pra diminuir o preço, ou não diminui e inclusive tem várias situações que a pessoa aumenta o preço. Ué, é Black Friday invertida. Tem muita gente fazendo, principalmente depois de 2022, em que um grande projeto aqui no Marketing Digital, se eu não me engano, foi a Estratégia Concursos, né? Foi algum grande projeto do nicho de direito que fez lá, juntou um tanto de produto em um só e fez o acesso vitalício, né? Com um tanto de entregável. Só que o valor que ele cobrou era três vezes maior e simplesmente foi o maior recorde da história de vendas da empresa dessa pessoa. E muitas pessoas replicaram isso. Por quê? Porque funciona. O que que tá por detrás disso? Se as pessoas quando veem você em plena Black Friday fazendo uma oferta que é mais cara do que a oferta que você faz todo dia, entretanto, ao ver a sua oferta ela tem uma boa surpresa, ela olha pra essa oferta e fala, filha da mãe, mano, fiquei mais feliz do que se você tivesse me dado um desconto. Se a pessoa enxerga com essa visão aquilo que você propôs pra ela, parabéns. Você acaba de acertar uma oferta vencedora. É claro que é bem mais difícil fazer isso. Normalmente, essas ofertas de boas surpresas, né, o que te dá um bom sinal de que você realmente desenhou uma oferta dessas é se você está muito desconfortável com estar entregando demais. Esse normalmente é um bom sinal. E só pra quem ficou até o final, a diquinha extra, ignora seu concorrente, olha pro seu umbigo e joga seu jogo. Não é porque seu cliente cobrou 10 reais a mais ou a menos do que você que você tem que cobrar a mesma coisa do que ele. Se preocupe em entregar muito mais, se preocupe em ter um produto muito mais foda. E aí, o resto é consequência. Galera, uma palhinha sobre Black Friday vocês pediram bastante. Agora, sim, falando um pouco mais sério, quem se interessa e tava pedindo há tanto tempo pra gente fazer a Black Friday do EVO, né, que é o nosso super treinamento aí, é só clicar no link lá na página e se inscrever. Vai aparecer lá, né, vagas fechadas. Só que tá tudo certo. A gente vai mandar mais informações nos próximos dias. Mas, ô, pera lá, não acabou não. Não, não acabou não. Vou deixar um vídeo de recomendação pra você aqui agora que também vai te ajudar muito a vender pra caramba nessa Black Friday. Aqui agora, no finalzinho. Clica aí e vai assistir porque depois que a Black passar, aí realmente é dinheiro na mesa, né? Então já pega esse conteúdo aí que eu tenho certeza que você vai curtir. Valeu!